Olá, bem-vindo, sou Miguel Madeira de Carbon Real Estate Group com a Royal Page Signature. Hoje estamos aqui na Galeria Mall com um novo projeto que chama-se Galeria on the Park. Vão ter 8 apartamentos na parte norte e na parte sul vai estar um parque enorme. Vão ter à volta de 3 mil habitações dentro dos prédios. Baixo dos prédios vai ser tudo comercial. E se vocês querem mais informação, por favor, telefona-me. 416-892-3358 e não se queixas de continue to follow me on social media.